Bom dia, bom dia, bom dia. No dia de hoje nós vamos fazer um exercício que estava na prova aí para a turma D, tá? O camarada fala assim, uma força de módulo F aplicada num corpo de massa MA provoca nesse corpo uma aceleração de 1,2 m por segundo ao quadrado. A mesma força F aplicada no corpo de massa MB provoca nesse corpo uma aceleração de 6 m por segundo ao quadrado. Se essa força F for aplicada empurrando os dois blocos juntos, qual será a aceleração deles, tá? Então tem uma aceleraçãozinha e uma aceleração zona. Então aqui eu tenho uma aceleração no bloco A de 1,2 m por segundo ao quadrado 1,2 m por segundo ao quadrado. E no bloco B tem uma aceleração de 6 m por segundo ao quadrado, tá? Então quem tem aceleração maior vai ter massa menor. Quem tem aceleração menor vai ter massa maior, tá bom? Então aqui a gente pode dizer que a força F é igual a massa de A vezes a aceleração de A, tá? A aceleração de A. Esse exercício de aceleração também é diferente. Só que a força F é a massa de B vezes a aceleração de B, tá certo? E a força F é a mesma. Então o que é que eu tenho? Eu tenho que a massa de A vezes a aceleração de A é igualzinha a massa de B vezes a aceleração de B, tá? A massa de A eu não sei, mas a aceleração de A vale 1,2. Então aqui vai ficar 1,2 vezes a massa de A é igual a aceleração de B que é 6, tá? 6 vezes a massa de B, tá bom? 6 dividido por 1,2 dá 5. Então a massa de A é 5 vezes a massa de B. Tá bom? A massa de A que eu desenho embaixo é 5 vezes a massa de B. E aí o que que eu faço? Pego esses dois bloquinhos e empurro, tá? Os dois com a força F. Então eu vou vir aqui com o meu bloquinho. Pega aqui esse bloquinho. Colar com cola, colado com cola, cola tudo. Eu aplico uma força F. Vou querer saber qual é a minha aceleração, tá? A aceleração aqui vai ser 4. Então nessa nova situação, a força vai ser igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração, tá? Muito bem. Aqui eu preciso falar que a força é massa de B vezes a aceleração de B. Eu coloco esses valores aqui nessa fórmula, tá? Substituo aqui, ó. Então vai ficar massa de B massa de B massa de B vezes a aceleração de B que era a força é igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração, tá? Muito bem. Bom, então vamos lá. A massa de A é 5 vezes a massa de B. Tá legal? Então a massa de B vezes a aceleração do bloco B a aceleração do bloco B é 6 que eu chamei de 6 vai ser igual a massa de A que vale 5 vezes a massa de B mais a massa de B a massa de B que vale a massa de B ali 1 vezes a massa de B vezes a aceleração 5 mais 1 é 6 então eu vou ter 6 vezes a massa de B vezes a aceleração que é do lado direito vai ficar igual vai ficar igual a 6 vezes a massa de B que é do lado esquerdo em 8 ok? E aí eu tiro que a aceleração vale 1 metro por segundo ao quadrado porque vamos pegar um de cancelar de cancelar a gente elegeu o amarelo esse amarelo fica mais bonito tá? essa massa aqui corta com essa aqui e esse 6 aqui corta com esse 6 aqui pronto, vai dar 1 ok? amarelo não essa é de leitura azul e faz o quadradinho tradicional dos campeões mais uma vez então vou me despedir de vocês desejando que seja tudo bem com vocês e com a família de vocês tá? tchau